Música O bode de São João Minha vila tiranéis Música 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 A gente chegou, foi um desespero União de camaradas, veio pra um lado aí inteiro Você estava na quadra, fazendo a maior parte União de camaradas, lutou você na mão Ei, maluco? Tá começando a cair uma garota, calma, calma Documento?